A partir de agora, para conseguir uma vaga no Liceu Municipal e no Centro de Educação Petropolitano Cristão, o CPEC, será preciso fazer uma prova. A medida é uma determinação do Ministério Público Federal. As inscrições começam hoje e vão até o dia 2 de dezembro. Estão previstas 70 vagas para o CPEC e 80 para o Liceu, mas os estudantes deverão escolher apenas uma instituição. Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao Centro de Capacitação Freem Memória, acompanhados de um responsável. A prova vai acontecer no Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio, no centro da cidade. E a prova será no dia 11 de dezembro, um domingo, de 10 às 12. O diretor-geral do Liceu afirma que restringir o número de novas matrículas no colégio é uma medida necessária. O Liceu Municipal, dividido em dois campos, tem capacidade para atender um pouco mais de 2.700 alunos. Nos últimos anos, a seleção era feita pelo setor de matrículas da Secretaria de Educação. O setor de matrícula e o setor de matrícula encaminhava e vinha um número exorbitante de alunos. O William Campos explica que o objetivo da Secretaria de Educação continua sendo de manter os estudantes nas escolas mais próximas de onde moram. A escola do bairro é que é importante hoje em dia, que a criança vai andando, que a mãe conhece bem quem trabalha na escola, que o professor pode conhecer essa vizinhança e ter uma relação melhor com a comunidade. Então, nós não queremos, na verdade, uma ou duas escolas de excelência. O secretário também anunciou outras melhorias para o setor da educação. Ele afirmou que o município está trabalhando para ampliar o número de vagas para a educação infantil, além de melhorar as condições de estudo dos alunos, dos ensinos básico e fundamental. Agora nós vamos mexer, mexer profundamente na nossa rede. Não terá, eu prometo isso, não haverá nunca excesso de alunos em sala de aula, mas nós não podemos ter escolas com cinco alunos na sala. Em Petrópolis nós temos, às vezes, escolas que têm uma criança de cinco anos junto com uma criança de seis, junto com uma criança de sete, junto com uma criança de oito. Eu nem vou dizer o nome para vocês, porque é muito intelectual esse nome, mas está errado. Nós temos que ter turmas de seis anos, de sete anos, de oito anos, turmas que a gente chama dentro da legalidade.